Boa tarde, Viajandois! Não sei se vocês sabem, mas a gente tá aqui indo para Porto de Galinhas, sim, estamos aqui agora, olha! Estamos agora aqui passando pelo pedágio, sim, tem dois pedágios pela estrada que a gente veio. A gente vai saber o preço do pedágio daqui a pouquinho, hein? Pra você que tá vindo de carro, você paga o pedágio, mas se você também pode marcar um transfer com algum, alguma agência, depende do lugar de onde você vem. Dependendo também do dia, o pedágio é diferente, certo? Também depende do tipo de carro que você vem. Se você vier com um ônibus é um preço. Se você vier com um carro, um carro de quatro lugares é outro preço. O pedágio ele é opcional, você pode ir por fora, demora um pouquinho, mas aqui pelo pedágio tem um conforto, né? Você vai ser mais próximo, tem uma estrada melhor, tem todos esses pormenores. Então, por isso, o pedágio vale a pena. E uma dica importante do canal aqui pra vocês. Se vocês querem fazer uma viagem regional, tipo, dá pra ir de carro, né? Aí, uma dica, vocês podem chamar um familiar ou, se não, sei lá, um amigo e compartilhar o valor do pedágio, compartilhar o valor da gasolina. Ou você não perguntar, ó amigo, quanto que você cobrei pra levar a gente até lá? Tanto. Com certeza vai sair mais barato do que se você contratar, por exemplo, um pacote completo. Porém, se você contratar uma agência, você vai ter todo um suporte que você não teria se você contratasse um amigo. Então, assim, tem as duas opções. Aí, você avalia o que é melhor pra você e põe na bota do lápis também. No nosso caso, a gente contratou o serviço de pousada com a IT Viagens. A IT Viagens é uma empresa, vamos dizer assim, familiar, né? Da nossa família. Mais precisamente, dos tios de Marco e de Mônica, que tá aqui. Olha ela. Aí, eles ofereceram o serviço de pousada, a gente contratou a pousada com eles. E o serviço de transfer também, que eles também fazem. Então, se vocês tiverem interesse e vierem a Cordo de Aliança, pra qualquer lugar do mundo, que eles fazem serviço pra qualquer lugar do mundo, certo? Vou deixar aqui o link aqui embaixo pra vocês contratarem o serviço deles. Ah, Viajo 2, mas vocês não sempre falam que comprar pacote de viagens é caro? Depende. A gente sempre diz que o melhor, a gente tem que ver o melhor para o viajante. Você faça primeiro a sua pesquisa, mas não deixe de orçar com os agentes de viagem. Nesse caso, o valor que a gente tá pegando, que a gente vai dizer no último vídeo de Porto e Galinhas, o valor que a gente pegou com a IT Viagens foi 50% mais barato do que a nossa própria pesquisa nos sites de busca de hospedagem. Então, é sempre importante você orçar. Então, se você quiser saber quanto custou essa viagem no total pra três pessoas, fica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nem ouvir dessa série de Porto e Galinhas que tá maravilhosa. Só uma curiosidade, a estrada de Porto, tem gente que pensa que a estrada de Porto é tipo, igual a Porto, mas não é, não. É uma estrada normal, não tem atrativo de rua, não é, não, é uma estrada normal. Quando você chegar lá, você vai ver a maravilha, então vale muito a pena passar por esse pedágio aqui, ficar um aqui nessa fila, que lá na frente vai ter uma coisa melhor. E aqui estamos com o nosso agente de viagem, nosso tio Temi, olha aqui. Olá pessoal, tudo bom? Tão vendo? É com ele que a gente tirou essas dúvidas. Ele, tia Isis, beijo tia. A mãe de Mateus acabou de ligar pra ele, pra dizer que ele se esqueceu da necessaire. E nosso agente de viagem disse que é importante quando você sair de casa, fazer o que que a gente sempre faz? O checklist. Mas infelizmente aconteceu, né Mateus? Já que você sabe que esse canal de viajar barato, nunca cometa isso, porque isso faz você gastar mais dinheiro porque esqueceu as coisas em casa, que é o que eu vou fazer agora. Aí vai ter que desembolsar um pouquinho a mais, né? Aí, por isso que é importante o checklist também. Outra coisa, estamos indo para Porto e sim, é importante a gente, já que estamos nesse período de pandemia, prestarmos atenção em todas as questões com relação à limpeza dos locais. Você também que é viajante e viajandão, precisa utilizar o álcool gel, precisa ter respeito com o outro, certo? Porque a gente está numa pandemia, então vamos ter cuidado. Álcool gel, 24 horas por dia, pelo amor de Deus. Então, viajandões, esse aqui foi um pedágio para um carro convencional, né? para comportar cinco pessoas e deu R$8,30. E lembrando que hoje é uma sexta-feira e assim, não aceita cartão de crédito. Então, venha sempre com dinheiro em espécie. E débito também aceita. Música Música Viajandões, já começamos aqui fazendo check-in na Flores do Mar, A Débora nos atendeu. Música Bem, viajandões, viemos ao supermercado porque eu tive a imensa inteligência de esquecer minha necessidade toda em casa, toda sortida. Então, vamos ter que comprar sabonete, desodorante e por aí vai. Coisa de higiene e limpeza. Vamos lá. Por isso que é importante você fazer, antes de sair de casa, um checklist para não gastar à toa. Feito para gastar onde a viagem é mais cara. Pronto, viajandões, comprei só uma emergencial. Coisa simples mesmo. De marquinha mais inferior, só para socorrer, sabe? Vem ficar no perrengue aqui. Perrengue chique. Rexon nem fere ou ele disse, né? Música 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 Música